Oi! 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 Cara de boi! Olá, minhas lindas! Bem-vindas ao segundo vídeo de comprinhas na Banggood! Yeah! Eu fiz algumas comprinhas e, enfim, elas chegaram. Elas estão ótimas assim, tem comprinhas de todos os jeitos, de todos os gostos... de todos os estilos e, se você quer ver quais são as minhas comprinhas, vamos nessa comigo! A minha primeira comprinha foi essa escova de cabelo! Gente, eu vi essa escova de cabelo em um vídeo de uma chinesa fazendo os negócios no cabelo dela e eu falei tipo... Eu tenho que ter essa escova! Aí, quando eu vi que lá na Banggood vendia, eu comprei. Ela custou 5,66 dólares. E o que que essa escova redonda faz que... Vamos ler aqui na descrição. Características Massagear a cabeça Dois... Des... Espera aí... Design redondo para não prejudicar o couro cabeludo. Três... Densidade adequada para cabelos crespos. Vejam aí, meninas que tem cabelo caixinhas. E... As grandes aberturas permitem que o ar passe através, reduzindo assim o tempo de secagem... Golpe pela metade... Nossa, essas traduções... Reduzindo o tempo de secagem pela metade, causando menos danos! É, que legal! Ai, que legal! Fiquei três meses esperando o seu preço... Não! É porque assim... Esse formato redondo, a menina que ela tava fazendo, tipo... Além dela permitir que você seque com o teu secador, né? Elas fazem uns negócios muito bacanas. Que eu não sei, eu não testei ainda, vamos ver. O que elas fazem é com o secador, vamos ver se funciona assim. Primeiro... É essa aqui. Aí... Aí ele fica geralmente redondinho, assim. Aí tem um que ela faz também, que é aquele assim, ó. Ai! Ai! Meu Deus, ela faz um pão em mim hoje. Acho que vai dar certo, hein? Eu acho que vai dar certo, hein? Acho que... Eu ainda não tô sabendo mexer nessa escova aqui, mas eu vou fazer uns testes... Vou fazer uns testes nela com o secador, quando eu lavar meu cabelo. E eu vou aprender a mexer nessa belezinha aqui. E se funcionar, eu vou até fazer um tutorial pra vocês, um vídeo tutorial, mostrando como usar essa escova aqui. Outra coisa bem bacana... Na verdade, não é muito bacana, não. É meio triste. Eu fui comprar uma tinta de cabelo numa loja de cosméticos esses dias. E, na hora que eu cheguei lá, eu vi essa escova penduradinha, assim, à venda. A mesma. Exatamente essa aqui, ó. Sabe quanto que eles estavam pedindo lá? 75 pila nessa escova! E eu paguei 5 dólares. E ela é bem a mesma embalagem, tudo que ela vendendo. Dessa embalagem aqui. Tava até com esses caracteres em chinesinho aqui. E eles estavam pedindo 75 reais. Que roubo! A minha segunda comprinha foi... Óculos escuro! Gente, eu estou nessa vibe agora de pedir óculos escuro em tudo. Tô adorando. Eu comprei muitos, 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 muitos óculos, assim. Eu sempre fui daquelas pessoas, tipo, Ai, tem que comprar em óculos. Ótica, porque não tem proteção solar, não sei o que. Mas eu acho, realmente, que tem sim proteção solar. O que vai diferenciar de um óculos para o outro é o fato de a qualidade da lente ser boa ou não. Então, eu adorei esse óculos, assim. Quando ele chegou, eu já usei ele a semana inteira, já. Já estou usando ele horrores, assim. As pessoas que convivem comigo já sabem que eu tô com isso aqui até a noite. Eu peguei nesse óculos 4 dólares e 38. E ele é muito legal, gente. Eu adorei. A minha próxima comprinha não foi nada, assim, espetacular. Assim, tipo, nossa, que coisa. Mas é algo que muita gente tem falado comigo, tipo, Ai, Kim! Eu acho tão legal essa decoração de unha, mas eu não sei onde comprar esses boleadores. Pode fazer com palito? Olha, poder pode, claro. Pode tudo, né? Mas... Porém, entretanto, todavia... Com o boleador é muito mais fácil e as bolinhas ficam muito mais certinhas. Então, eu comprei no Banggood... Kit de boleadores. São 10 boleadores total. Na verdade, são 5 pincéis, mas cada um deles tem uma pontinha. Olha que bonitinho esse desenho aqui no centro também. Ele é muito delicado. Só que na hora que eu fui pegar o valor do boleador para passar para vocês, ele já estava, já tinha se convertido automaticamente para reais. E aí, quando eu fui olhar o preço, estava 14 dólares. Eu fiquei tipo... What? Não que esteja caro, porque são uns 10 pincéis, para falar a verdade. Mas, eu já comprei uma vez em loja de cosméticos, assim, daquela que você vai e pega na hora, né, para tua casa, um kit de pincéis desses assim, e eu paguei só 10 reais. E eu falei assim, poxa, mas eu não teria comprado se fosse tão caro. Não é verdade? E aí, quando eu transferi para dólares, eu vi que eu tinha pago só 3 dólares e pouquinho. Isso me deixou muito preocupada, porque o dólar está um absurdo de caro. Então, já começou a me dar um beijinho. Mas aí, eu fui procurar quanto que estão os boleadores agora. E eu encontrei esse mesmo boleador, com esse mesmo desenhinho, em uma loja qualquer da internet. E estava 40 reais. Então, tecnicamente, vale a pena. É aquela coisa que eu falei, né? Aumenta lá e aumenta aqui também. Pera, 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 pera! Que hoje o presentinho da Kim vai ser nessa parte do vídeo aqui. O presentinho da Kim, já que eu estou falando nisso, vai ser os meus boleadores, para que vocês assistam meus vídeos de decoração de unha e consigam fazer tranquilamente. Então, se você ainda não ganhou nenhum presentinho da Kim, se você está inscrito no canal, corre lá embaixo nos comentários e coloca a frase Eu quero os boleadorezinhos! Quero boleadorezinhos! E o seu e-mail! Tem que ter o e-mail! Não deixe de colocar o e-mail! Corre lá, comenta e volta a assistir o vídeo! É isso aí! Voltamos à nossa programação normal! Tcharam! A minha próxima comprinha, na verdade, não foi pensando em mim. Eu peguei pensando no meu irmão, que é esse boné aqui de monstrinho com dentinhos, ó! Eu achei muito a cara dele, embora ele goste de andar de skate, mas ele não curte muito esse tipo de boné. Quem curte mais sou eu! E eu comprei para ele, só que quando chegou, ele serviu! Então, eu realmente estou pensando agora se ele vai ganhar esse boné ou não. O que vocês acham? Eu peguei esse boné de monstrinho porque eu achei ele muito diferente. Ele é todo parafusado aqui, ó! É todo parafuso. Aqui também é rosqueado essa parte aqui. E aqui embaixo, ele tem dentinhos. E esses dentinhos realmente são muito pontudos, ó! Vocês podem ver aqui embaixo, não sei se vai conseguir aparecer aí na câmera, mas já está até descascando essa parte. E essas partes branquinhas aqui são realmente de ferrinhos. Eu achei que ia ser de plástico, na verdade. Então, eu fiquei super feliz com essa compra. Eu realmente não sei se eu vou dar para ele ou não. E lá no anúncio, me bateu um arrependimentozinho, assim, na hora que ele chegou. Porque tem um outro boné lá também, que ele é inteiro preto. E essa parte aqui, ó, em vez de ser branco X, é branco totalmente em volta e dentro no X é preto. Só que os dentes, é o que eu não tinha reparado antes, os dentes são todos um diferente do outro. Assim, são bem, tipo, tem uns dentes grandão, assim, eles têm cor de ferro. E eu achei aquele lá mais... mais chão. Mas eu gostei também desse e eu acho que vou comprar aquele lá também. Achei muito legal, muito diferente. Para quem curte esses bonés, assim, é algo bem... diferente. Cuidado! Porque meu boné machuca! Dá até pouco cantar um... Oh, não sei nem um rap. Toca um rap aí, enquanto eu danço aqui. Ai, gente, tô destruindo tudo aqui. A minha próxima comprinha foi esse vestido de oncinha aqui, de animal print. Ele tem uma pequena manguinha aqui. E ele é bem básico, na verdade. Ele tem um tecido bem leve, assim, para dia de verão. A única coisa que eu achei muito estranha nele é que ele é curtíssimo. Pô, muito curto! Quer ver? Ah! Você tá olhando aqui e não parece tão curto. Olha esse tirador ali. E esse tamanho aqui é o L. Ele realmente não é tão babado quanto na foto. Mas a foto é muito próxima disso, na verdade. Ele só não é tão rodado. E, para mim, vai ser aquele tipo de camiseta que você usa com leg, assim, essas coisas assim. Porque é vestido. Ele custou 7 dólares e 55. 5 reais. Nesse momento, com o dólar nesse canto, tá 28 reais. Então tá bom. Olha. E, para fechar com a chave de ouro desse vídeo, a minha última compra foi... O meu Pardesurf! O meu próprio Pardesurf! Sim, sim, todo mundo já tem o seu próprio Pardesurf. Na verdade, monopose, como as pessoas costumam chamar. E eu também adquiri o meu. Acontece que esse monopode aqui não é um qualquer. Ele é muito top mesmo. Ele tem várias funções. Aqui ele sobe. E é bem reforçado essa parte aqui, ó. Ele é bem bom mesmo. E ele tem 90 centímetros. Então dá para... Uhuuu! Aqui você pode encaixar o seu iPhone, Android, celular, etc. Você abre aqui e ajusta. Esse negocinho você gira aqui. Ai! Eita! Você gira aqui, então você pode... E se você remover essa parte aqui, ó. Esses três pedacinhos aqui, ele é perfeito para encaixar aquelas cases para GoPro, ou para aquelas câmeras pequenininhas assim. Então ele é monopode também para câmeras portas. Aqui no bastão dele, ele é totalmente emborrachado aqui. Ele foi feito para encaixar as suas mãos certinhas aqui. Isto é, ele é ergonômico. Aqui ele tem vários botões. Botão de zoom. Isso é um diferencial dele que a maioria dos monopodes não tem. Ele dá zoom. Aqui ele gira a câmera. Pelas câmeras... Porque os celulares têm câmeras duplas. Aqui ele bate a foto ou dá start. Aqui ele tem um botãozinho que liga, ó. Ligou. E aqui ele também tem uma entradinha para cabos USB. Ele veio com cabo USB também. Você põe ele para carregar durante uma hora. E de acordo com o site, a bateria dele dura 150 dias. Então você carrega uma hora e fica 150 dias sem carregar. Aqui nesse negocinho, tem um desse aqui de carregar na bolsa. E esse aqui de você colocar na mão. E tananá. Eu fiquei seriamente encantada com o meu monopode. E ele tá custando 10 dólares e 99. Então não é aquele monopode mais barato de todos. Se você entrar na internet, você acha mais barato. Mas com essa qualidade, ele tá muito em conta mesmo. É o preço que você paga em monopode qualquer. Você paga nesse aqui todo. Tchau. Porque é aquela coisa, né? Não adianta a gente investir caro no celular e tudo mais. Pegar um monopode que não funciona direito. E desde o celular... É isso aí, meninas. Acabou as comprinhas por hoje. Ah, mas antes de vocês irem, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês gostam de presente, né? Ai, porque eu amo presentes. Eu amo. E a Big Good ofereceu dois biquinis para sortear no Instagram. E fui eu que escolhi os biquinis. Mas fica atento aqui pra ganhar os dois biquinis. Você vai ter que curtir e compartilhar e comentar. Ou se você ganhar e você não tiver compartilhado, você vai ganhar um só. Você vai poder escolher qual dele você vai levar. O link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Então corram lá e participe! Vamos para o verão mais bonito. O biquininho mais bonito. O biquininho mais bonito. O biquininho mais bonito. O biquininho mais bonito. Muito bonito. E eu acho que é nesse momento que vocês deveriam entrar lá embaixo do vídeo e clicar em gostei. E se você ainda não está inscrito no canal. Se você não está inscrito no canal por quê, hein? Por quê? Posso saber. Vai lá e se inscreve, mulher. Não perde mais tempo. Vai receber todos os vídeos em última mão. Primeira mão, né? Vai receber todos os vídeos em primeira mão. É isso aí, meninas. Conto com vocês. Um beijo e tchau. Tchau.